Oi pessoal tudo bem com vocês vamos fazer uma receitinha de sabão hoje um sabão líquido bem potente bem rapidinho super fácil aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar açúcar é opcional é que eu gosto de usar açúcar mesmo na receita duas colheres bem cheia de sabão em pó uma colher bem cheia de sal uma colher de sopa e aqui eu tenho 500 ml de água fervendo agora vamos dissolver tudo e comprando quase todos os vídeos que eu uso o açúcar na receita eu tô falando né que eu amo açúcar na receita eu gosto muito tanto sabão como no detergente eu gosto muito 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 eu acho que ele fica um sabão mais espesso e sem contar né também o quanto ele ajuda na limpeza das roupas para tirar manchas e para detergente também né para detergente ele ajuda a dar brilho nos alumínio inox e também ele entra com uma glicerina né no lugar da glicerina para não agredir as mãos aqui eu pus a água quente para dissolver melhor quando eu faço só com uma colher de açúcar uma colher de sabão em pó eu nem uso água quente já faço toda frio mesmo mas como eu já pôs duas de cada e mais uma colher de sal aqui então já achei melhor a água ser quente mas olha que já tá quase tudo dissolvido só tem um pouquinho de barulhinho no fundo enquanto estiver mexendo e parecer que tem areia ele não tá bom ainda nossa é só uma receita aqui muito fácil super facinho e rápido também é terminado de fazer já pode usar e rende bastante nós já tá espumando né tá espumando bastante já é necessário né dissolver tudo ele porque senão depois ele separa o sabão ele vai parar lá no fundo da garrafa e o sabão fica para cima tô falando porque já aconteceu isso comigo aconteceu bastante eu não sabia né mexia rápido e achei que achava que tava bom depois eu aprendi que tem que ter paciência para fazer né mexer bem se quiser fazer esse processo direto no fogão também pode ali já dentro da panela aqui eu quis pôr na bacia agora eu vou pôr um litro e meio de água em temperatura ambiente o sal também pessoal o sal é para espessar e também ele afirma as cores dos tecidos e é muito bom na limpeza também então tudo esses produtos que eu pus aqui é bom mas é que eu já vi falar né muita gente deixa no comentário que tem cidade que o açúcar diz que tá muito caro demais né então no lugar que o açúcar tá muito caro daí não põe daí só usa o sabão em pó mesmo e o sal se quiser também pôr o bicarbonato no lugar do sal também pode eu já prefiro mais o sal porque o sal mais barato eu gosto muito de receita bem baratinho agora eu vou usar aqui dois detergentes vou usar um litro de detergente 2 de 500 ml cada e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês pessoal quando eu termino de fazer os meus produtos o que eu faço é só o teste da espuma eu nunca testo assim que nem outras pessoas faz né que lava uma peça de roupa as pessoas quando é detergente vai lá papia lava as louças quando é limpo alumínio brilho alumínio vai lá lava lá com um brilho alumínio para vocês verem faz esse tipo de teste e eu não faço então por isso eu abri outro canal no youtube e o meu canal é para mais para testar esses produtos que eu faço aqui os produtos de limpeza detergente todos esses produtos eu uso no outro canal eu faço faxina né eu faço e uso os produtos aí eu deixo o link do outro canal na descrição na descrição do vídeo e eu vou mostrar o dia a dia meu também lá vai ser legal né já não vai ser assim fazendo os produtos lá eu vou usar os produtos que eu faço aí e vou mostrar o dia a dia também pessoal olha que lindo que ficou a cor muda né fica maravilhoso eu vou pôr mais uma coisa aqui também que é opcional se não tiver não precisa eu vou pôr esse shampoo não tudo eu vou usar esse shampoo que é de um litro eu vou usar 500 ml dele mas é opcional tá não precisa porque assim mesmo ele já tá bonito já tá bem consistente mas eu quero usar porque esse shampoo esse shampoo aqui a gente paga super barato não esse shampoo a gente paga super barato aqui na minha cidade então em vez da gente tá colocando sabão líquido comprando sabão líquido para pôr esse aqui compensa mais porque é super barato mesmo ele é mais barato até do que um chá ele é mais barato até do que um sachê de sabão que vem pouquinho né olha eu vou por pouquinho aqui e vou mexendo e ele deixa perfumado também além de engrossar mais potencializar e espumar bastante ele ainda fica bem perfumado mas é um sabão de qualidade super barato que deu aqui aí ele rendeu aqui 3 litros e meio 3 litros e meio de sabão agora eu vou mexer bem para misturar olha a grossura disso aqui e a cor né como ficou linda vou deixar dessa cor mesmo vou usar corante não vocês viram que o amarelo com azul como que ele fica fica um verde bonito vou misturar bem e depois o descanso dele que eu vou deixar é só para baixar a espuma mas quem está fazendo assim por uso é só terminar de fazer e já começar a usar olha olha que maravilha pensa o perfume que está muito perfumado ele é de aveia e mel nossa que delícia está muito gostoso esse perfume olha a consistência que está isso aqui eu vou só deixar então abaixar a espuma eu já mostro para vocês deixei o sabão descansar para baixar a espuma ficou maravilhoso bem consistente eu vou despejar em outra vasilha para dar para vocês ver melhor e aí e aí e aí vamos agora fazer o teste da espuma olha que maravilha como está espumando super bem foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau e aí e aí